Música Vou ler aqui Salmo 42, Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó o Senhor e disse, Bem sei que eu tenho poder e nenhum dos teus pensei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que disser tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Oh glória a Deus! Jó se humilhou, Jó se humilha se perante Deus e dá-lhe glória. Temos que se humilhar perante esse grande Deus, né meninas? Porque ele tudo pode, né? Ele tudo faz. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosíssimas bem? Oh glória! Eu estou bem, meus amores, graças a Deus. Mais um dia, né? Hoje é sábado, sábado hoje para nós, né? Eita glória! E eu estou aqui, quero mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, ou por medida, peso, ok? Para vocês. E o valor é por quanto eu vendi também. Tá bom, meus amores? Já vendi ele, meus amores. Não vendi à vista, porque na minha cidade eu não consigo vender assim à vista. É muito difícil. Aí como essa cliente é nova, mas é de uma cliente minha, de bastante confiança, e eu parcelei o trio para ela, tá bom? Mas graças a Deus, o importante é que eu vendi, né? Que Deus abençoe nosso dia, meus amores. Que Deus abençoe nossa vida. Eita glória! Meus amores, eu vou fazer um cafezinho, eu vou lavar a área ali, jogar água, vou mostrar para vocês, vou levar vocês comigo, colocar vocês no tripé, né? Para vocês ficarem comigo ali. E que Deus abençoe. Estou aqui para começar mais um vídeo para vocês, gravar mais um vídeo para o canal. Eu espero que vocês gostem. Gostou, meus amores? Deixa bastante like para mim, tá? Bastante like, se inscreva no canal, adiciona o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui. Meus amores, compartilha meus vídeos, tá bom? Para me conseguir, meus amores, a minha inscrita. E honra e glória do Senhor. E vai continuar, meus amores. Em nome de Jesus. Esse canal é do Senhor Jesus. E o Senhor vai me dar muita força. Vamos, meus amores, vamos comigo. Vamos que vamos, vamos. Vamos ajudar. Meus amores, eu quero mostrar para vocês como está a casa, né? Para me começar a lida. Meu banheiro está assim, meus amores. Está limpinho hoje. Eu não vou limpar, né? Eu limpei tudo ontem, tá bom? Só para mostrar para vocês que está tudo aqui ok. Que hoje vai ser o vídeo de crochê. Um pouco de rotina, um pouco de crochê. Tá? O quarto está assim. Graças a Deus, está tudo limpinho. Forrei a cama. E está tudo limpinho. Graças a Deus. Eu tenho que trocar esse lençol. Lençol branco. Meninas, e minha fronha... Olha, está limpo. Mas está com esse amarelo, ó. E eu vou tirar... Para me ponhar aquele... Veja, X14. Limpa, menina. Fica limpinha assim, ó. Está amarelo. E o engraçado é que é só mais essa fronha aqui, ó. Ali não. Aí eu vou tirar para me colocar de molho. Vou por outro lençol. A sala está assim, meus amores. Está armadinha também. Aqui é o lugar de eu trabalhar, minha baguncinha. Aqui é o novo trabalho que eu estou fazendo. Tá? Quando estiver pronto, vai... Agora focou. Fica ótimo. Vou mostrar para vocês. A minha sala está assim. Tem o trabalho ali que eu vou fazer o blog tudinho, né? Vou mostrar para vocês agora. Vou fazer o blog tudo dele, né? Peso, medida, tudo. Então, tá, meus amores. Aqui está... Essas roupas para mim guardar. Está dobradinha aqui para guardar. Esse aqui foi o presente que eu ganhei, tá? Ganhei esse presente aqui. Amei. Olha que coisa linda, meninas. Amei, 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 amei. A cor dele é um verdinho, sabe? Não foca. Mas é um verdinho, tá? Da moleca, tá bom? Que eu ganhei de presente do marido. Beleza? Vou mostrar para vocês. Estou muito feliz. Por quê? Quem tem aquela fibromialgia, meninas, eu não aguento usar sandália. É só tênis que eu uso. Só tênis, tênis. Ou rasteirinha. Coisa que não aperta meu pé, senão eu não aguento. Aquele escarpão, aquele tipo de calçada, eu não aguento mais usar. Então, tá assim, meus amores. A área tá assim. Também eu vou lavar aquela dali e vou fazer o vídeo para vocês, tá bom? Tá tudo ok aqui em casa. Depois é só crochê, tá bom? Então, beleza, meus amores. Então, vamos que vamos, né? Já eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, estou aqui com essa belezura. Eu já medi o tamanho. Deu 1,45m. E a largura, 49cm, tá? Eu estou meio assim, rápido, porque a criança está pedindo, minha filha. Falei que eu tinha que fazer o blog primeiro, depois ela vinha pegar, sabe? Aí está aqui, meus amores, essa belezura. Eu vou pesar. Depois eu vou mostrar para vocês com detalhe, tá bom? Então, deixa eu pesar aqui, como ele é grande, né? Vai ficar um pouquinho, não vai dar para me mostrar ele bem para vocês. Ele deu 1,192, meus amores. Ele, tá bom? E 1,45m de tamanho, beleza? Passou um carro barulhento aqui, eu cortei um pouco, tá, meus amores? Meus amores, olha. Quero mostrar para vocês, olha. Olha o detalhe, que coisa mais linda. Meus amores, fiz com muito carinho essa rosa, uma rosa bem trabalhada, sabe? Dá bastante trabalho, fiz com muito amor e carinho. Já vendi, meus amores, já vendi, ó. A cor dela é um vermelho bem mais vivo, tá? Eu vou pegar a linha, depois eu vou pegar a linha para mostrar para vocês, tá bom? Ó, não dá para me esticar bem, porque ele é grande, né, ó. Olha vocês verem. Olha. Maravilhoso, meus amores, olha. Bem grande, meus amores. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda. Aí depois eu vou mostrar a linha, vou falar a professora que eu fiz, tá? Tudo certinho com vocês, tá bom, meus amores? Vou mostrar todos os detalhes para vocês, tá bom? Olha, essa peça lindíssima. Feito com muito carinho, meus amores, muito carinho. Eu vou mostrar para vocês embalando, tá bom? Que a cliente já vem buscar, é uma cliente nova, tá bom, meus amores? Já eu volto com vocês. Vou mostrar para vocês a linha que eu usei agora. Eu usei esse barroco, ó, Monte Collo Premium. Um novela desse aqui deu para me fazer as duas flores, tá? Ó. Código dele, a cor dele é 9153, para quem quiser fazer cabaré. Da barroco, Monte Collo Premium. 450 gramas, tá bom? E usei também esse daqui, bem pouquinho, para fazer o bico, tá? Da barroco também. A cor, a cor 36, 35, paixão, tá bom? Da barroco, Maxi Collo, da Circo. Bom, meus amores? Usei também, meus amores, usei também esse daqui, só que eu usei o outro. Acabou, sabe? Monte Collo da Premium para fazer as folhas. Como tinha só um pouquinho do outro, aí eu comprei esse daqui, tá? Ele é a cor 9392 folha, tá bom, meus amores? Para quem quiser comprar Monte Collo Premium da Circo. 452 metros também, tá? É 452 metros também esse aqui, tá, meus amores? Todos eles. Esse daqui também. É 452 também, tá? Quero mostrar para vocês esse daqui, só que o que eu usei, já estava mexido, eu usei todinho ele. Aí eu comprei esse daqui, usei muito pouquinho dele, tá? Bem pouquinho, só para terminar, beleza? É barroco natural da Circo também. Esse aqui, ele é 791 metros, tá? 791 metros. A cor é o natural, né? 20 natural. Beleza, meus amores? Ó. Um inteirinho dá para fazer, tranquilo, tá, meus amores? É porque o meu já estava mexido. Então, aqui foi as coisas que eu usei, né? As linhas que eu usei. Aí, agora eu quero mostrar para vocês ele aqui, ver se eu consigo mostrar ele aqui de pé. Assim, para vocês, ó. Ó. Ele é enorme, tá, meus amores? Olha. Vê, meus amores? Olha. Enorme, meus amores. Ele vai, ele é enorme mesmo. Viu? Ó. Bem grande, meus amores. Eu falei para vocês, ele ficou com 1,45 metros, tá, meus amores? Aí, eu vou mostrar para vocês embalando, tá bom? Meus amores, eu vou embalar aqui rapidão, porque a cliente já quer que eu avise ela que já está pronta. Já passei o cheirinho e nem mostrei para vocês, mas eu passei o cheirinho, tá, meus amores? Eu só estou com essa embalagem. Eu preciso de uma embalagem grande, porque esse aqui é muito pequeno para esse trio. Ah, meu Deus. Não sei se eu vou dar conta aqui de pôr, sabe? Minha embalagem grande acabou, porque eu fiz uns jogos de cozinha esses tempos, e eu tinha sempre com pouca embalagem. Eu quero pedir da internet, né, meus amores? Para mim, porque daí você perde bastante embalagem, sai mais em conta, né? Não sei se eu vou conseguir pôr o laço que eu quero pôr. Eu compro, a embalagem não vai dar. Não vai ter como pôr o laço. Queria pôr. Meus amores, não ficou a embalagem bem bonita, mas é que eu consegui fazer, porque minhas embalagens grandes já acabou. Olha. Tá? Estou aparecendo aqui e aqui, mas eu vou pôr em uma sacola bem grande, ali que tem, sabe? Olha. Tá. Olha. Beleza? Eu vou comprar umas embalagens maiores para mim pôr. Então tá, meus amores, eu vou finalizar o vídeo com vocês. Deus abençoe vocês, tá bom? Vou finalizar, porque esse vídeo só vai na segunda-feira, tá, meus amores? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Bom final de semana para vocês. Fique com Deus. Que o papai do céu venha abençoar cada um de vocês. Gostou do vídeo, ó? Deixa o like, se inscreva no canal, adiciona o sininho para não perder nenhum vídeo que eu vou gravar por aqui. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.